Eu quero um derrubo Um dos destaques do Vasco aqui com a gente Betinho, falar pra gente a emoção O Vasco começou não tão bem o campeonato E agora tá aí o resultado, o título A gente trabalhou bastante pra chegar Na final e conseguir ser campeão Graças a Deus Começou a competição Muito mal Mas não deu correr, a gente foi crescendo Na fase eliminatória A gente começou a jogar bem A gente conseguiu se entrosar mais E deu no que deu, chegamos na final E nos consagramos campeão Ao meu lado o Marjorie Eleito três vezes o melhor jogador do mundo O Marjorie nesse Mundial Jogou com o pé machucado Ele praturou o dedão Num treino com um colega O Marjorie Essa lesão te prejudicou muito Hoje aqui na final? Essa lesão tem me vindo a prejudicar Desde o início do campeonato Os primeiros jogos não joguei Mas de qualquer forma A entrega e mesmo com dor Acho que nós temos que batalhar E batalhamos até o final Há que dar os parabéns ao vasta gama Mas nós acho que estamos aqui Parabéns também Que fizemos um excelente trabalho Alguma reclamação do juiz, Marjorie? Não, eu do juiz não falo Eu falo no jogo E reclamo com eles no jogo Depois fora Acho que eles são seres humanos como nós E devemos respeitar também Bom, presidente Você fala, o Vasco no campo Está se acertando Está entrando ali o caminho certo E agora no primeiro Mundialinho Um título importante Para a história do clube Sobra de dúvida A gente é motivo de orgulho E dizer que Estamos no caminho certo Eu acho que a diretoria do Vasco Sente muito honrado da elite Que está participando Dessa competição Ser campeão E as pessoas que estão envolvidas Diretamente Júnior, que foi um dos Professores que ajudou E muito Com esses atletas E o evento em si Foi um evento de alto nível Fico feliz As equipes que participaram E o Vasco tinha saído do campeonato Ao meu lado Veio o pior Camisa 10 do esporte E o pior O que faltou para o time hoje Conseguir o campeonato? Como é que foi? Acho que A gente fez tudo Tudo estava ao nosso alcance Para tentar ganhar Acho que o Vasco Foram duas equipas Muito organizadas Que jogaram muito bem Acho que o Vasco Teve a sorte no jogo Acho que as duas equipas Estiveram bem no jogo O Vasco teve a sorte Parabéns ao Vasco Acho que a meu ver Não faltou nada Para vencermos esta partida Se calhar Um bocadinho de sorte O Vasco teve E a Jornal teve E acho que o pormenor O cliente pormenor É que estava usando O Vestor Dessa partida Aqui ao meu lado O Alan Jogador do esporte Vocês foram campeão Lá em Portugal Campeão nacional Agora o vice-campeonato mundial Qual o próximo passo Para o esporte Continuar sempre em cima No futebol de alheias É trabalhar como a gente trabalha Mesmo perdendo A gente está tudo nido É igual É a equipa E eu acho que é continuar o trabalho Que a gente continua na seleção Para o esporte estar sempre em cima Bom, Jorginho Desde que você voltou da Itália Eu poderia ter sido melhor Na vida do Vasco E o São Paulo Ano passado E hoje aqui Um título Acho que De maior importância Dentro do futebol de areia Mundialito Cara, eu estou muito feliz Eu tenho que agradecer A meus companheiros Ao Vasco Que deu toda a estrutura Para a gente As minhas amigas A minha família Que nesses quatro anos Minhas reuniões da seleção Me apoiaram Meus companheiros de seleção Que estão lá Sempre querendo a minha volta Então Só isso aí Não tem preço Você vê dentro de campo Companheiro seu Dando a vida para você Então o mínimo que eu tenho que fazer Se não vai na habilidade Eu tenho que ir na raça Na disposição Então esse é o título mais importante Claro que depois dos mundiais Pela seleção Que a seleção brasileira É a minha segunda pele Mas esse aqui É um título que ninguém tem Então o Vasco É o primeiro campeão do mundo Eu sou o primeiro campeão mundial De quilômetros Então isso aí Ninguém vai tirar da gente Felicidade Acho que não tem como Te descrever Não tem Estou muito feliz Sem palavras Parabéns Valeu Obrigado Valeu É isso aí Jorginho Ídolo do Vasco A gente vai encerrando por aqui A gente agradece Sua audiência Até a próxima Um abraço E aí